Olá, bom dia! Eu gostaria de cumprimentar todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E exaltar o Senhor que é digno de toda honra e de toda glória, juntamente com os irmãos que estão adentrando nessa programação. Abençoar a sua vida, abençoar a vida da sua família nesta madrugada. Madrugada já é esta de quarta-feira, onde nós começamos a adorar o Senhor. Eu sei que muitos já se recolheram, muitos estão dormindo, mas há um povo que não para de buscar incessantemente. A palavra do Senhor nos diz buscar, buscar, batei, batei e abrisse os ar, buscar e achareis. Então insista, bata, bata, insista em bater, porque o Senhor está pronto para abrir para você. Abrir essa porta, essa porta que está emperrada, essa porta que insiste em ficar fechada, quando você precisa urgentemente de solução do seu assunto. Convertamos a sua cabeça junto conosco nesta madrugada e oremos ao Senhor. Pai, Tu és glorioso. Deus, Tu és eterno. Deus, Tu és bendito e santo. Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, e te adoramos a beleza da Tua santidade. A Ti honra, glória, graças e louvoros te damos. Toma em Tuas mãos as nossas vidas, repreenda todo o mal. Derrama a Tua santa unção, a Tua graça, a Tua glória e a Tua ceder. Ó Pai, só Tu és santo, só Tu és bendito, só Tu és digno. Toma em Tuas mãos as nossas vidas e nos abençoa abundantemente. Graças te damos, recebe no Teu altar a nossa adoração, Toma esta programação e todos que adentrarem aí. Recebe em nome de Jesus Cristo a unção e a glória e o poder em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória ao Pai. Glória ao Pai. Amém, Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de Salmos. O Salmo é o de número 34. Vamos lá. Louvarei ao Senhor. Louvarei ao Senhor, os mansos ouvirão... Perdão. Em todo o tempo o Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloria no Senhor, os mansos ouvirão e se anegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o Seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados e aos seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor ouviu e salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acamba-se ao redor daqueles que temem e os livra. Provai e veja o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós que sois seus santos, pois não tem falta alguma àqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada tem falta. Vinde meninos e ouvi-me e eu vos ensinarei temor ao Senhor. Quem é o homem que deseja a vida e que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios e falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e pregue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos do coração. Muitas são as afeições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos e nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio e os que aborrecem os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será condenado. Aleluia. Amém? Coloque todo o seu desejo, toda a sua direção, tudo aquilo que você tem na direção de Deus. Todos os seus planos, todos os seus projetos, tudo aquilo que você tem para fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo, parece que nós estamos naqueles filmes de faraóis de bang bang. É tanto tiroteio, então está na hora de nós colocarmos a nossa direção, nossos projetos, os nossos planos. Tudo que você fizer, coloque na direção do Senhor. Coloque sobre a direção de Deus. E o Senhor, o próprio Deus, te guiará. Então, exalte o Senhor, comece a bem dizer e louvar o nome do Senhor. Dizer que o Senhor é bom, que Deus é glorioso, poderoso, é Ele que está te guiando. Talvez as pessoas estão achando que você está sendo empilhado, direcionado, mas não. É Deus na sua vida. É o Senhor sobre a sua vida. É Deus que faz. Crê que o Senhor está cuidando de você, trabalhando na sua alma, no seu coração. Deus está te modelando, Deus está te moldando a imagem e semelhança do Filho do Homem. A imagem e semelhança de Jesus Cristo de Nazaré. Estatura de um varão e de uma varoa perfeita para a honra e louvor da glória do Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, prossiga. Prossiga assim, vai devagarzinho, buscando ao Senhor, louvando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Deus é bom, o tempo todo. Então, procure buscar-se, empenhar nas coisas do Senhor. O salmista está dizendo, Senhor, vem em meu favor, vem sobre mim, me ajuda, me auxilia. Então, o tempo todo você fique mentalizando, buscando direção. Até mesmo para omitirmos opiniões, para mesmo para fazer uma postagem. Olha o Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Que tem muitas pessoas que não estão no mesmo patamar que tu estás. Deu para entender? De repente, as pessoas estão no mesmo patamar que tu estás. Espiritual, de nível espiritual. A busca, tem muitas pessoas, ah, ela não é nada, ela não é ninguém. Só que quem sabe o verdadeiro valor da sua pessoa é o Senhor, teu Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, busque o Senhor. Dê graças a Deus, procure o Deus eterno. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Ele fará sobressair o sol da justiça sobre o meio-dia, para trazer a claridade a todos que buscam você. E verá que Deus é contigo, em nome de Jesus Cristo. Coloque seu coração na mão do Senhor. Coloque a sua vida e dos seus familiares na mão de Deus. Em suas orações, busque o Senhor, busque discernimento. Deus é o Deus que fala, fala na sua palavra. Coloque seu joelho dobrado. Ore ao Senhor. Busque discernimento e entendimento ao Senhor, teu Deus. E Ele te esclarecerá. Então, em nome de Jesus Cristo, você verá a graça e a glória de Deus sobre a sua vida. Muitos não entenderão. Mas você que foi chamado para isso, para a honra e louvor da glória do Pai, você está aí me ouvindo, recebendo, eu tenho certeza, que Deus está derramando sobre a sua vida agora. Deus está derramando sobre a sua vida agora. Então, você tem que aceitar receber. Deus é comigo, é Deus que me orienta. Às vezes eu fico nervoso, às vezes eu fico nervosa. E às vezes eu acho que vou perder tudo, que vai cair tudo. Mas Deus não perdeu a noção de quem é você. Entendeu? Você criou a sua casa. Lembra daquela pregação que você criou a sua pedra? Perdão, você construiu a sua casa sobre a rocha. Essa rocha é Jesus Cristo de Nazaré, rocha inabalável. Então, você não vai cair. Pode soprar os ventos, pode vir as notícias, porque você está firmado na rocha. Você está firmado em Cristo. Fique firmado em Cristo. Fique firmado nesta rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré. Coloque sua vida na direção do Senhor. Entenda que Deus está fazendo algo e que você não vai parar. Entenda que você vai se encher da graça do Senhor. E que Deus vai ser sobre a sua vida. Mil cairão do teu lado, dez mil à tua direita, e nenhum mal te sucederá. Porque Deus está tomando conta de você, conta da sua casa, conta dos seus familiares, Deus está tomando conta da sua vida, da sua saúde. Então, coloque tudo na direção de Deus, para que você peça, veja o agir do Senhor. Você possa ver a glória de Deus, o Deus eterno, do Deus de maravilha, do Senhor de toda glória, do Senhor de toda graça. Ele está contigo, Ele é o teu Senhor. Peça ao Senhor, teu Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus é sobre a sua vida. O Senhor tem algo para você. Nada pode te parar. E não creia, se deu em mãos pressários. Não pense que nesta dimensão que você está seguindo, perdão, não pense nessa dimensão que você está seguindo, não pense nessa dimensão que você está olhando, que Deus não está com você. Deus está com você. Não vá pela vida dos outros, não vá pela... Ouça o que os seus líderes falam, ouça o que a palavra de Deus diz, ouça o que o Espírito Santo sopra sobre você. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus está contigo, Deus está sobre a sua vida. Deus é contigo. Nós vamos passar. Passará contigo no fogo e não se queimarão. Passará contigo nas águas e não submergirás. Então, em nome de Jesus Cristo, Deus é sobre a sua vida, Deus é contigo. Prossiga glorificando, exaltando, bem dizendo, louvando o nome do Senhor. Deus está nos detalhes, trabalhando para a honra e louvão da glória de Cristo. Deus é Senhor sobre a sua vida. Ele vai te abençoar, com certeza, porque foi o homem que te chamou. Foi o Senhor que te chamou. Então, adore a Ele. Você tem uma intimidade com Ele. Adore a Ele. Adore ao Senhor. Exalte a Ele. Glorifique o nome do Senhor, pois Ele tem sido sobre a sua vida. Ele tem sido canal sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, Deus tem te abençoado. Tudo que está na sua volta, tudo que está na sua casa, à sua volta, foi Deus que te deu. Seus filhos, seus netos, seus familiares, foi tudo Deus que deu. Deus cuida através da sua boca. Você que tem orado para os seus familiares, receba a conversão dos seus familiares. Em nome de Jesus Cristo, receba a unção, renova a restauração. Creia que Deus está trabalhando poderosamente na vida dos seus filhos, dos seus familiares, através da sua oração. Ninguém dá nada com você, mas o Senhor já deu. Então, creia você em nome de Jesus Cristo. Você é um Deus. Ah, mas minha família está longe, mora longe. Mas o Deus que você serve é um Deus de perto, um Deus de longe. Ele ouve o que sai da sua boca. Seja fiel ao Senhor, em orações, em Jesus, busca o Senhor. Em leituras da Bíblia, busca o Senhor. Que Deus vai fazer algo sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, Nazaré. Recebe isso para o renovo da glória do Senhor. Não deixe de buscar a Deus. Deus é santo, poderoso, em obra, e está cuidando de tudo. Deus é detalhista. Deus está cuidando dos detalhes. Recebe essa unção, esse renovo, em nome de Jesus Cristo, Nazaré. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém? Recebe essa bênção do Senhor, já madrugada de quarta-feira, estamos já preparando a nossa quarta-feira de vitória. Vai ser uma quarta-feira abençoada. Você vai sair desta programação abençoada, e você vai abençoar aqueles que você vai encontrar. Todos que você vai encontrar, você vai abençoar, em nome de Jesus. Amém? A todos que você vai encontrar, você vai...